O que aconteceu? Você quer carinho? Quer? Nós estamos trabalhando. Você não pode ver aquele carinho agora. Quer? Eu não vou dar carinho. Você quer? Ai, quer carinho. Que bonitinho. Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, tá bom com você também? Gente, pra quem não viu, pra quem não assistiu, vocês podem ver o vídeo anterior. Eu fui lá comprar as coisas por Revoada. Eu gostei o dinheiro que vocês deram pra mim. Teve várias pessoas que mandaram um dinheirinho, alguma coisa, pra ajudar a comprar as coisas pra ele. E daí eu fui lá, fiz uma comprinha de as coisas que precisava, né? Ficou louco de feliz, né? Revoada do céu. Fale oi pra turma lá. Tava de fogo até agora. Fale oi pra eles lá. Olha lá. É lá. Não quer? Hum... Então eu vim aqui nesse vídeo fazer um vídeo abrindo as coisas. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que foi comprado por Revoada, com o dinheiro que vocês mandaram. Comprei várias coisinhas lá pra ele ficar feliz. Logo a gente pega mais coisa. E não perca, boba! Fica aí pra você ver o que eu comprei pra ele. Antes de mostrar, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam, fubá. Não assista esse vídeo de clandestino. O Revoada não vai ficar feliz. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeos no celular do Cens. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, então, mostrar as coisas que o Revoada ganhou. Porque você quer carinho? Hum... Pera, eu vou dar carinho pra você. Bom, eu tô aqui com biscoitos Scooby. Já sentiu o cheiro? Já sentiu, né? Tô fazendo uma chantagem dele aqui pra ele fazer vídeo junto comigo. Que o cachorro dá ibope, né? O cachorro dá engajamento e eu preciso mostrar o cachorro. Então, se ele ficar bonzinho, calma. Se ficar bonzinho, eu vou dar o biscoitinho pra ele. Já adorou o biscoito. Calma aí, eu vou dar o biscoitinho pra você. Um primeiro. Você vai trabalhar. Você vai mostrar ali na câmera. Vai agradecer. Vai ajoelhar pra pedir like pra turma. E pra dar o biscoitinho. Eu vou dar o primeiro pra vocês verem que ele gosta do biscoito. Calma aí. Um de cada vez. O Revoada é bonzinho, gente. Ele não ataca a comida assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Calma aí. Só o biscoitinho. Vou pegar um verdinho aqui, ó. Aqui, Revoada. Aqui, ó. Aqui, aqui na frente. Pra turma ver você comendo. Aqui, ó. Ó aqui. Como aqui perto da turma. Pra turma ver você comendo. Ai, que delícia. Tá comendo aqui embaixo o meu tapete. Bom, o primeiro que foi dado pra ele. O bar que foi comprado lá. Foi um vermífugo. Eu comprei esse aqui. Que vem dois tabletinhos aqui. Aí foi um baile pra dar pra ele ainda. Colocou na mortadela. Ele mastigava a mortadela. E jogava o comprimido fora. Daí foi colocado de novo dentro da mortadela. Ele mastigava a mortadela. E jogava o outro comprimido fora. Olha, foi quase dado uma bexiga inteira de mortadela. Pra ver se ele conseguia comer o negócio. Mas ele percebia que tinha o remédio. Ele mastigava, separava a mortadela do remédio. E jogava o remédio fora. Pense num cachorro esperto. Mas aos poucos, aos tranco e barranco foi dado. Ainda ficou uns pedacinhos pra trás. Tomara que funcione o vermífugo. Porque vocês falaram que era bom dar, né? Pra você estar com verme. Que você está querendo mais biscoito. Calma. Vem trabalhar. Depois você vai ganhar. Colocar aqui. Vem trabalhar. Primeiro serviço. Depois ganha o biscoito. Vem aqui. Pra ajudar da audiência. Não seja desse jeito. Mas enfim. Foi dado o vermífugo pra ele. Eu acho que... Não sei quanto tempo demora pra ele pinchar o verme. Se tiver verme, né? Mas vamos aguardar então, fubá. Não há de ser nada. Aproveitei também, fubá. E comprei esse shampoo aqui, ó. Tá escrito aqui. Raças específicas Golden Labrador. Acho que deve servir pra você também, né? É... Ai, deixa eu ver o cheiro. Nem vi o cheiro ainda. Calma aí. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar aqui. Hum, que cheiro gostou? Cheiro pra você ver? Acho que ele gostou do cheiro também. Gostou? Acho que deve ter gostado do cheiro. Ai, cheiro docinho. Ele vai ficar uma maravilha. Porque como ele chegou aqui em casa na semana. Ele tomou banho com o shampoo de gente. Então, ele tá com cheiro de gente. Praticamente o comercial da Palmolive, querida. Então, ele vai tomar banho com o shampoo de cachorro. Vai ficar com um cheiro gostoso de cheirinho de cachorro. Aqui tá escrito assim, ó. Shampoo e condicionador. Que vai ajudar ele a ficar com pelo brilhante. Vai ficar piscando que nem um boi tatá. Mais brilhante que um vagalume. Auxilia na contenção do odor. Quer dizer, não vai feder. Você não vai feder mais? Nunca mais? Não vai mais ficar fedido de ação. Quando chegou aqui em casa, tava cheiro de carniça. Fiquei morrendo de dó. E vai limpar, né, fubá? O importante é que limpa o cachorro. O importante é que ele fique limpinho, bonitinho e cheiroso. Então, nós vamos passar esse shampoo nele também. Já aproveitei, falando de cheiro. Comprei uma que boa pra tá limpando o lugar que ele passa. Que ele passa deixando o rastro dele, né? Comprei uma que boa lá. Porque, gente, não tem condições. Fica uma caatinga. Então, o lugar que ele faz a necessidade dele tem que limpar. E tem que desinfetar. Então, eu peguei essa que boa. Que eu acho que a que boa é melhor. Que vai ficar branquinha. Não vai sobrar uma peronha. Porque se deixar, né, voada. Vem 17 mosquitos aqui em casa. Como que faz a conta agora pra fazer essa piada? Ai, que burro. 8 vai no meu bife. E 9 vai na obra do revoado. Então, esse daqui vai deixar não ficar fedido. E vai tirar a mosquiteira também. Calma aqui. Vem aqui que eu tô trabalhando. Menino, você tá trabalhando. Vem aqui. Olha lá. Fubá já foi pra lá. Vem trabalhar. Tô falando. Tem que dar o salário. Vou dar mais um biscoitinho só. Pera aí. Calma aí que eu vou dar. Ó. Vem aqui. Coma aqui pra gente ver. Aqui o revoado. Olha que gostosinho. Hum. Que delícia. Daí, Fubá. O que que foi pego mais pra ele? Essa coleira aqui, ó. De colocar no peito. Ai, não parece que esse negócio de fetiche? Porque daí o que que dá pra fazer? Nós vamos colocar no peitinho dele. Eu não sei nem como coloca. É, de algum jeito que coloca aqui, Fubá. Pra poder passear com ele. Olha lá. Bater o rabo na câmera. Revoado. Não mostra essas coisas ali. Ser um cachorro de família. É sim. É um cachorrinho louco de família. Então vai pôr essa coleira nele. Pra poder segurar pelo peito. Pra hora que passear e puxar ele. Ou segurar ele. Não enforcar, né. Pelo pescoço. Bonita coleira, né gente? Tô quase usando essa coleira. O que você quer que pôr? Ai. Eu não sei como que põe. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Tu vai ver. Assim, ó. Olha lá que bonitinho. É assim. Não sei. Depois daí mostra certo. Um dia vai fazer um vídeo passeando. Daí você mostra como você vai usar a coleira. Vocês viram, gente? Já quer usar a coleira já pra passear? Gosta de passear, perigueteiro. Mas... O que esse aqui é? Ai, que belezinha. Quer deitar? Ele pensa que ele é chihuahua. Você é pesado. Você tem mais de 200 quilos. Olha. Já quer deitar já. Deita então aqui. Deita. O importante é que você tá aparecendo no vídeo aqui. Fique aqui com o seu modelo e manequim. Então foi comprado esse negócio pra passear. Logo eu faço um vídeo passeando com ele. Ai, deitou aqui. Deita então. Deixa eu coçar. Hum, que gostoso. Que delícia. Que maravilha. Que dengoso. Isso aqui é bom você comprar pro seu marido também. A hora que ele estiver querendo escapar pra ir pro bar. Pra beber uma cerveja, uma pinga, alguma coisa. Sabe aquele marido viciado? Que vai pro bar e volta dando trabalho pra mulher. Você pega, você compra uma dessas. Você amarra no peito dele. E cadeia no pé da cama. Na guarda da cama. No trinco da porta. Que que você quer? Que que você quer? Que daí ele não escapa, fubá. Se for um marido muito difícil. Que você já tá passando desaforo faz tempo. Você tá quase entregando pra Deus. Você pode tá comprando uma coleira diferente daquela de amarrar no pescoço. Que qualquer coisa você puxa, você dá duas enforcadas nele. Ele já quepa. Que tem marido que é capaz. Que que você quer? Hum, quer brincar. Quer brincar. Foi comprado também, fubá? Deixa eu mostrar aqui, preis. Tá certo que é pra você trabalhar, mas... Agora tá trabalhando demais já também. Que foi? Foi comprado também, fubá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma caminha pra ele. Olha lá, ó. Gostaram dessa cor? Eu peguei essa daqui que é impermeável aqui por baixo. Pra ele não passar frio. Apesar que ele gosta mesmo do sofá, né? Mas lá fora, judiação, ele tava dormindo num bacheiro. Vou mostrar pra vocês a situação que tá lá fora. Ó, então é aqui que ele tá dormindo, gente do céu. Ele tava dormindo nesse bacheiro aqui que veio da casa dele. Porque já tá com o cheirinho dele, né? Aí a gente pegou uma tábua, na verdade é uma porta de uma construção que tem aqui perto de casa. Trouxe pra cá, colocou uns tijolos. Porque infelizmente esse lugar aqui da minha casa chove e molha tudo. Aqui tudo fica molhado. Porque escorre água por algum lugar aqui, eu não sei, fica molhado. Então agora pode chover à vontade que ele fica sequinho aqui. Então ontem eu já coloquei a caminha pra ele aqui, ele deitou, ele adorou. E é aqui que ele vai dormir. Daí ele fica concortável aqui. Ainda não comprei o negócio pra ele poder comer, porque o dinheiro não deu. Mas logo a gente compra um negocinho pra ele poder comer aqui. Mas tá bem, ó. Ele tá feliz, ele tá comendo aqui. Importante, ele tá comendo. Não tem necessidade de comprar outro. Enquanto ele estiver comendo aqui, tá bom. Ele não é daqueles cachorros que saem arrastando. Então daí foi comprada essa caminha aqui, pra ele poder ficar confortável, poder se esticar. Quer deitar? Vamos mostrar como que deita aqui? Já que tá, né? Se esfregando tudo assim. Vai, se esfregue. Se esfregue. Vamos deitar na caminha? Deixa eu compor a caminha aqui. Vê se ele deita pra vocês verem. Olha como que ele é bonzinho. Vem, rapaz. Deita aqui. Deita. Deita aqui. Deita não me faz passar vergonha. Ele quer o biscoito. Se deitar, eu dou o biscoito. Então deita aqui. Deita. Ai, tô passando vergonha relacional. Deita então. Deita. Deita, revoada do céu. Tá todo mundo assistindo. Calma, gente do céu. É uma questão de bastidores. Acontece essas coisas. Deita aqui pra turma ver que você gostou da cama. Deita aqui. Ah, deitou. Ai, vocês viram? Que belezinha. Deitou. Ai, que gostoso. Gostou da caminha? Que chique. Que finíssimo. Ai, parece um princeso. Que bonito. Agora ele pode deitar aqui à vontade. Daí na hora de dormir eu levo a caminha lá e ele dorme lá. A tarde quando eu tô trabalhando eu deixo ele aqui dentro. Trago a caminha pra ele ficar deitando aqui. Se bem que é descuidar ele vai pro sofá. Não tem o que fazer. Gosta do sofá? Não gosta? Ele pensa que ele é visita pra gostar do sofá. Vai ali e cruza a perna ainda. Só falta pedir uma xícara de chá pra mim. Né, bonitão? E foi comprada essa ração aqui pra ele também, gente do céu. Eu comprei essa aqui especial pra cachorro grande. Sabor de carne pra ver se ele gosta. Eu acho que ele não gostou tanto de carne. Bom, não sei. Mas tá comendo. Agora eu não comprei mais aquela ração engordurada. Vocês falaram que a ração que vende a vússia é tudo engordurada, né? Então eu comprei dessa daqui. Ele tá comendo aos poucos. Você gostou da sua ração nova? Vem aqui contar pra mim. Você gostou? Você achou uma delícia? Você tá comendo tudo? Olha lá, ele comeu tudo hoje já. Tava gostoso? O que você tá querendo mais? O que você quer? Ai, tá bebendo água. Vamos colocar aqui um pouquinho de ração. Ver se ele come. Olha lá, ó. Ele já almoçou hoje. Eu acho que ele não vai querer. Comeu bastante ração já. Vai com sede e tá. Deve ser ressaca, né, judiação? Saiu bebê cascadela de madrugada? Tá de ressaca. Tá ressaqueado. Tava na porta do bar esse final de semana com os cachorros vira lata da rua? Tava. Que chique. Ai, que gostoso. Que delícia. Que abraço gostoso. Bom, então foi essas coisas que foi comprado por Revoata. Logo, logo a gente vai fazer mais vídeo com ele pra vocês verem enquanto ele estiver aqui comigo. Gostou de participar do vídeo? Gostou de trabalhar? Logo, logo a gente aluga uma casa na praia com piscina. Coloca lá o Revoata com óculos escuro. Em volta da piscina com um monte de cadela de biquíni. Pra ele poder curtir a vida, né? É verdade? Esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham matado a curiosidade do que foi comprado por Revoata. E logo, logo eu faço mais vídeo com ele. Alguma coisinha pra vocês poderem ver. Logo, logo eu faço vídeo passeando com ele. Vamos aproveitar a minha estadia enquanto tá aqui? Pra fazer bastante vídeo? Vamos? Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma fuçada como quem não quer nada fubá. Lembre de trazer mais gente aqui pro canal. Isso é muito importante. Traga a sua vizinha que tem cachorro. Sabe aquela vizinha sua que tem cachorro de toda cor espécie? Traga aqui pro canal. Fala assim, oi. Vai lá ver um cachorro que tá visitando o fubá. E já fala se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre fubá do céu. Por mais que a cachorrada esteja uma latição na sua casa. Sorria. Tchau. Até o próximo vídeo. Dá tchau lá.